Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, ocupou o espaço que era da MTV até esses dias. Ninguém jamais poderia imaginar que a televangelização fosse devolver o canal UHF a uma programação jovem. E foi isso que aconteceu. A pregação de Valdemiro deu espaço ao Loading, canal dedicado à cultura pop, com anime e esportes na programação. E foi nesse episódio que a gente descobriu até onde vai a fé de Valdemiro. Ele começa a questionar os desígnios de Deus no exato momento em que partidas de LOL substituem a pregação dele. O que às vezes entristece é que, às vezes, o sujeito tira a gente e ele coloca jogo, né? Coloca game, aquele joguinho lá. Futebol não, coloca game. Se colocasse São Paulo e Flamengo, pelo menos, ou vocês tira. Mas não. A Palmeiras que me falou, Corinthians e não sei quem lá, como é que chama? E atleta. É claro que nessa mesma ocasião aí ele fez o que ele faz melhor, pediu ajuda aos fiéis para conseguir um outro canal de TV. Eu queria que você se empenhasse muito na ajuda à obra do Senhor esses dias. Nesse tempo todo que você conhece a obra, a obra sempre precisou da sua ajuda, mas nunca tanto como agora. E certamente Deus já está preparando um outro canal gigantesco e você precisa ajudar. Amém? Não se sabe se foi a praga jogada pelo pastor, mas a cobertura de eSports do Loading foi comprometida logo no lançamento do canal. Os profissionais se sentiram censurados. E aí, entre o emprego e a dignidade, escolheram a segunda coisa. Para entender como Valdemiro Santiago conseguiu descer ao inferno de uma crise financeira, mesmo atuando no sempre promissor mercado da evangelização, a gente precisa levar as coisas para o lado pessoal. Não tem jeito. Essa aí é a Raquel Santiago, filha dele. Aqui ela aparece na live Estações, transmitida em julho. O YouTube informa que menos de 50 mil pessoas viram isso aqui, o que é absolutamente incompatível com o luxo da produção. Músicos, iluminação, cenários, figurinos. A coluna de Léo Dias, na Metrópolis, apurou que a live custou 850 mil reais. Valor irreal para contemplar uma audiência tão pequena. Às vezes nós nos preocupamos com os frutos e esquecemos que o fruto é produzido ao seu tempo oportuno. Aparentemente tudo bem, porque o objetivo da live não era fazer dinheiro. Essa live foi criada com o propósito de abençoar sua vida, espiritualmente e também fisicamente. Mas tem mais, Raquel Santiago, que sempre teve um papel fundamental nas finanças da Igreja Mundial, teria traído o marido com o assessor do pai, que também é ex da irmã dela. E pode acreditar, isso tem tudo a ver com as finanças da Igreja. É que o caso de Raquel com o ex da irmã gerou um cisma, uma separação dentro da cúpula da Igreja Mundial. Porque o marido traído, que se chama Felipe e Yanni, e a família dele, todos eles participavam da cúpula da Igreja. Um áudio que é atribuído a um cunhado de Raquel, ou agora ex-cunhado, esse áudio que também foi revelado pela Metrópolis, dá uma medida do problema da mágoa. Isso mostra o caráter do apóstolo Valdemiro Santiago. Porque desde que a filha dele se prostituiu e traiu o meu irmão, e isso nós temos vídeos, nós temos imagens, nós temos tudo. Desde que ela se prostituiu e traiu o meu irmão e foi descoberto isso, eles tratam a gente desse jeito. Nós fomos lá em São Paulo para querer conversar com eles. Ele não quis atender ninguém, disse que não ia falar com o meu pai, disse que não ia falar com a minha mãe, disse que não ia falar com ninguém, entendeu? E mandou o meu irmão simplesmente orar e cuidar da salvação dele, como se nada estivesse acontecendo, né? Então, se eu não ia falar nada para vocês, daqui a pouco isso vai ser exposto, com certeza a pessoa que tem isso, ela vai expor. Aí você vê a Raquel e o Felipe e Yanni antes da treta toda, claro. O Felipe e Yanni teria saído do divórcio com a Raquel levando 800 milhões de reais, o que dá para fazer quase umas mil live estações, se eles aprenderem a economizar um pouquinho. Bom, acontece que o Felipe e Yanni nega que tenha saído do divórcio com essa grana toda, e é aí que a coisa começa a ficar bem reveladora. Mais uma vez, a gente precisa recorrer à cobertura do Léo Dias na Metrópolis. É que foi ele quem conseguiu uma declaração do Felipe e Yanni sobre isso aí. O Felipe e Yanni, o ex-marido da Raquel, ele diz Eu não recebi 800 milhões na minha separação. Eles é quem devem as minhas empresas milhões e não pagam. Eu não tenho culpa da péssima administração dela, nem mesmo dos gastos abusivos deles. Eles gastam muito com viagens, voos particulares e eventos. Querem resolver as coisas? Vendam a casa que compraram em Ilha Bela por 20 milhões. Vendem uma das aeronaves. Eles têm várias. Quer pagar o aluguel que deve? Vende o hangar que ele tem no nome da empresa dele. Ou os aviões, quem sabe? Eles não podem alegar que a culpa do fracasso da família é porque eu levei 800 milhões. O relacionamento de uma filha com um ex da outra é certamente o problema mais caro de Valdemiro Santiago. Só que tem outros. Além da gastança desenfreada com luxos pessoais. Isso conforme o relato de Yanni. E além da gastança com as lives que não dão retorno financeiro, isso conforme o relato da Metrópolis, tem os processos contra o apóstolo Valdemiro Santiago. Ele é acusado, entre outras coisas, de vender feijões mágicos. Feijões mágicos. É sério. O Ministério Público Federal enviou o ofício ao presidente do Google no Brasil, responsável pela plataforma de vídeos YouTube, solicitando que retire do ar vídeos nos quais Valdemiro Santiago de Oliveira, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, aparece anunciando sementes de feijão com supostos poderes de curar a Covid-19. Se você considerar o absurdo da coisa, até que saiu barato, porque o Ministério Público Federal acha que 300 mil reais é uma indenização razoável para quem aplica o golpe dos feijões mágicos. O valor mostra o quanto o Brasil é conivente com o estelionato, porque o Valdemiro é bilionário. Quem define a prática do Valdemiro assim, aliás, não sou eu quem chama de estelionato, é o Ministério Público. Apesar de toda essa conivência, ele agora vai precisar recorrer aos amigos poderosos para salvar os empreendimentos dele. Ninguém vai conseguir vencer na vida porque é amigo do político tal, da autoridade tal, não. Porque o papai é isso, mamãe é aquilo, negativo. É o que veremos nas próximas semanas e meses. Valdemiro tem tudo para ser socorrido, de um jeito ou de outro. O dinheiro pode estar no fim, mas o capital político ainda não se esgotou. Ou vai ser assim, ou então o Valdemiro vai conseguir operar o milagre de falir uma igreja. Não é para qualquer um, hein?